Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também esteja. O meu nome é Eliana e meu canal é Elis Loboda. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, no vídeo anterior eu mostrei para vocês a compra do meu mope que eu fiz e eu estou muito feliz, gente. É a revolução do pano de chão, né? Para a gente que é dona de casa, isso aí facilita muito o nosso dia a dia. Então, como eu prometi para vocês, eu estaria trazendo o vídeo fazendo a montagem do meu mope e também demonstrando como que eu vou fazer o uso dele passando aí, né? O pano no chão, né? Então, gente, aqui nós temos as peças, né? Que vieram dentro da caixa. Ela veio assim, né? Todo desmontado. Aqui nós temos um cabo superior, que é esse aqui, ó. Temos aqui o cabo central, que é esse. Aqui a gente tem uma alavanca, ó. Já já eu vou falar para vocês como que eu vou usar essa alavanca. Aqui, pessoal, nós temos uma base. Ela vem assim. E aqui nós temos uma rosca, que vai ser usada aqui, ó. Temos também, gente, o refio, que é esse aqui, ó. Ele vem desse jeito, tá? Então, a gente vai montar ele aí para vocês verem como que é. Gente, é a primeira vez que eu vou estar fazendo o uso aqui desse mope, viu? E daí eu vou estar montando para vocês. E aqui, pessoal, nós temos a base, que é o balde, né? Olha. Já mostrei aí no vídeo anterior para vocês, tá? Então, vamos lá fazer a montagem. Pessoal, pessoal, primeiramente, eu vou estar pegando o cabo superior e vou estar enroscando no cabo central, que é esse aqui, ó. Ele vem com essa partinha preta aqui, ó. É onde eu vou estar enroscando. Agora, pessoal, eu vou pegar a base do esfregão, que é esse aqui, tá? E vou enroscar o cabo central. Primeiramente, eu vou colocar essa rosca aqui, ó. Com a parte mais, aquela, ó. Essa parte mais larga fica para baixo e essa partezinha aqui, menor, vai ficar para cima, ó. Eu vou colocar aqui. Vou fazendo assim. Vou descer essa rosca e vou rosquear. Essa parte aqui, ó, já está montada, gente. Agora, eu vou encaixar o refil na base. Bom, gente, aqui eu tenho o refil. Para encaixar o refil na base, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar aqui a base. Vão colocar aqui no centro. Vão pegar o pé. Fazer uma leve pressão. E pronto, gente, olha. Já está encaixadinho. Vão pegar o pé. Vão pegar o pé. Olha só. Muito fácil de fazer essa parte aqui. E aqui no cabo, gente, vem essa trave, né? Que permite você travar e destravar ela para deixar, ó, na altura, ó, que você quiser, tá? Então, ó, ó, ó. Aí, você vê a sua altura, que vai ficar confortável para você. E daí, você, ó, trava novamente, tá bom? Então, é isso, gente. Olha. Bom, gente, aqui dentro do balde eu já coloquei a água. E coloquei também o desinfetante da minha preferência, que eu uso na limpeza do chão. E a capacidade de água que eu coloquei aí em uso, gente, é 6 litros, tá? Então, tem uma demarcação aí dentro do balde para a capacidade exata d'água que você vai precisar usar. Como eu falei, em uso é 6 litros, né? E total é 12 litros, tá bom? No total. Mas, em uso é somente 6 litros. Então, é essa quantidade aqui. Agora, vamos fazer a limpeza do chão e vamos fazer junto aí a experiência, tá, gente? Bom, gente, agora eu vou colocar aqui dentro da água, tá? Ó, vou girar bem para ele absorver bem a água, tá bom? Ignora aí a minha gatinha, porque ela é muito curiosa. Ela está aí observando todo o movimento que eu estou fazendo aqui. Né, Nuf? Ó, gente. Agora, eu venho aqui na centrífoga, coloco aqui, ó. Eu destravo, tá? Primeiro, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Baixo para cima, ó. Até torcer bem, gente. Olha que facilidade, gente. Feito isso, eu volto aqui, ó, na trave, travo novamente. Já está totalmente escorrido, ó. E vamos passar o pano no chão. Passando o pano no chão, assim, se é melhor. Será, irmão? Passando o pano no chão, assim, se é melhor. Passando o pano no chão. Passando o pano no chão, assim, se é melhor. Passando o pano no chão, assim, se é melhor. Passando o pano no chão, assim, se é melhor. Passando o pano no chão, assim, se é melhor. Passando o pano no chão, assim, se é melhor. Passando o pano no chão, assim, se é melhor. Passando o pano no chão, assim, se é melhor. Passando o pano no chão, assim, se é melhor. Passando o pano no chão. Passando o pano no chão, assim, se é melhor. Bom, e a minha experiência com o MOP foi maravilhosa. Eu adorei que ele está aprovadíssimo. Meu vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até meu próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau, tchau!